Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e pados tudo quebrado É o que tá dentro Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Simba Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando Ligo pra ela Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando Ligo pra ela Abandonado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e pados tudo quebrado E é o que tá tendo Pagodinho do Davi pra todo lado E tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Atende baby Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh pagodinho aí Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal E deixe seu recado É o que eu escuto quando Ligo pra ela Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando Ligo pra ela